Quero hoje fazer o ponto da situação do apoio ao regresso de portugueses retidos no estrangeiro por voos cancelados, ligações encerradas ou mesmo fronteiras fechadas. Nas últimas semanas esse tem sido o trabalho mais importante que o Ministério dos Estrangeiros e toda a rede diplomática consular portuguesa tem feito um pouco por todo o mundo. À data de hoje nós já resolvemos mais de três quartos dos pedidos de apoio que nos tinham sido solicitados. Isto significa cerca de 3.700 portugueses viajantes ocasionais, turistas que puderam regressar ao nosso país. Dedicamos também uma especial atenção aos estudantes Erasmus e à data de hoje mais de quatro centenas de estudantes que pediram apoio às autoridades portuguesas para regressar o conseguiram fazer. O que significa que a quase totalidade dos pedidos de apoio desses estudantes está hoje resolvida. É um esforço muito importante porque implicou ajudar ao regresso de nacionais portugueses que estavam na Europa, como na América, em África, na Ásia ou na Oceania. Para isso contamos em primeiro lugar com a paciência e a determinação dos portugueses, que agradeço. Contamos com o empenhamento de todos os nossos embaixadores, consuls e respectivas equipas, que também agradeço. E colaboramos com outros países europeus na organização de voos conjuntos, porque esses voos conjuntos tornam mais eficaz e também mais económico o nosso trabalho. É muito importante que tenhamos consciência de que este trabalho não está ainda concluído, porque só quando 100% dos portugueses que pediram apoio tiverem a sua situação resolvida é que nós descansaremos.